E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar o que eu uso para fazer uma limpeza seco na moto e produto que eu uso também para limpar e ao mesmo tempo hidratar o couro do assento e do All Forge. Bom, para uma limpeza seco, eu uso isso daqui, ó. Isso daqui é da Moto, é o Wash, é o Wax, tá? É interessante que isso daqui ele já limpa e já deixa um brilho legal, sabe? Pode usar também no cromado, fica muito bom, ó. E couro, eu uso isso daqui, ó, Perfect Leather. Isso daqui também pode usar para bota, jaqueta em couro, é ótimo e rende muito, tá? Não precisa não lambuzar, usar muito. É pouco. É ótimo. Então vamos lá? A moto está um pouco empoeirada, porque está parada, né? Ontem que eu fui para Ribeirão Preto, pegar uns bichinhos na estrada. Então, ó, é muito fácil, ó. A gente só borrifa, então a gente dá uma borrifada, borrifada, tá? Aí o que a gente faz? A gente pega o pano, eu uso esse pano, ó. Esse daqui, ó, é ótimo. Os pano aqui no risco. Então aí a gente passa bem devagarinho, né? Vai passando. Daqui a pouco eu volto, peraí. Olha como que fica o brilho, ó. Cromado, ó. Olha só. Ó. Olha o brilho que fica no cromado. Fica no tanque. Fica ótimo esse daqui. Ó, o forte também um pouco empoeirado. Então é muito fácil isso daqui, ó. A gente vai colocando um pouquinho. Onde a gente quer, ó. Vai colocando. Tá? Tem gente que coloca lá no pano direto. Eu gosto de colocar assim. Depois eu esparramo, vou passando com pano. Aí a gente vai passando assim, ó. Dando uma esparramada. Tem um cheirinho bom. E aí, Nick? Só de olho, hein? Aí, ó. Aí a gente vai passando. Olha como que fica o brilho, ó. Ele vai limpando e dando brilho já. E aí, ó. Isso daqui eu acho. Eu não preciso ficar esfregando com fogo. É bom disso. Não agride o couro. Ele hidrata. Hidrata, limpa. Olha como fica. Olha aí, pessoal. Ó. Limpinho. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessas dicas aqui. Preciso dar um jeito no meu encosto aqui. Deu uma trincada. Mas isso foi porque, ó lá. Antes de... Quando eu peguei a moto, tava ressecado já. E aí deu essa trincada. Eu passei um negócio aqui pra não piorar. Mas é importante de vez em quando. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu faço essa hidratação. Na jaqueta. Nos alforjas. Né? No banco também eu faço. É isso aí. Beleza? Até mais.